Alô meus amigos do YouTube! Novamente estamos aqui no nosso apiário, o apiário Prime Irmão. Hoje vamos fazer uma limpeza. Ele aqui está trazendo ali, o Anderson está trazendo o rastelo, o pó. O ato já está roçando aqui. Vamos fazer uma manutenção sempre, filhão. Ó, gala. Sai. O irmão já está ali na... Pode bater na outra também, mano. Já? Bater uma fumaça, olha como é que está aqui, ó. O mato. Está alto, ó. Olha só. Vai fazer uma limpeza aqui. Olha, a Cômeia 02 está com duas melgueiras. Essas outras estão desenvolvendo ainda. E aí, Branquinha, vai embora que você vai levar a ferroada. Olha essa Cômeia. Como ela está propolisando na entrada dela, ó. Vai embora, vai embora. Chama, Anderson, chama. Vai com ela. Vai com ela. A Branquinha pegou uma ferroada e já foi embora. Pronto. Nossa Cômeia 11 está com a primeira melgueira. Essa daqui é a... 9. A gente fala que estava completando. A Cômeia 10 está com duas. A nossa 04 aqui já está com a quarta melgueira. A Cômeia 08 aqui está bonita. Estava completando também os quadros. Essa daqui é a 7. É uma comédia que está linda mesmo. Vamos ver se a rainha que a gente deixou escapar aqui entrou nela. Se entrou, está de boa. Aí nós temos esse núcleo que está bombando. Se não entrou, nós vamos pegar o núcleo e jogar aqui. E é isso aí. Vamos partir para o serviço. Cadê o saca quadro? Ninguém trouxe. Ninguém trouxe. Olha só pessoal, você tem a Cômeia 08. Está ficando já no padrão para receber a melgueira. 10 quadros completos. Quadro de cria lindo. Onde não tem cria, tem larga. Está vendo aí? Cria fechada e larga. Top demais. Assim a gente já vai preparar a melgueira para ela aqui. Vou puxar mais uma aí. Puxar mais uma aí para nós ver. Quadro mais velho. Como é que ela está de cria? Aquela está cheia de cria. Olha lá. Cheia de larga aqui dentro. Não sei se vai dar para ver. Do outro lado. Aqui eu não estou vendo. Tem muita coisa. Não corre. Tem muita coisa. Já um quadro mais a lateral. Mas a Cômeia está muito forte. Vamos colocar a melgueira nela em breve. Pessoal, estamos aqui na Cômeia 05. Olha como é que está a força dessa Cômeia. E oito quadros puxados. Estamos terminando. Mostra aí. Para você ver. Batei uma fumacinha por cima. Olha só esse quadro cria. Quadro novo de cera. Elas puxaram. Olha só. Olha o outro lado. Rainha respondendo muito bem. Essa é uma rainha do ano passado. Nós não trocamos ela. Só fizemos alimentação. A rainha respondeu. Vamos deixando ela aqui. Olha aí. Um tupido de larva lá dentro. Do outro lado. Não pode para estar mais cheio de larva também. Mas a Cômeia está muito duro. Eu acho que saco. Tem quatro ainda. Eu vou jogar um destitulado. Tira esse quadro aqui velho. Vamos jogar para a lateral. Mas olha como é que ele está. Topado de cria. Isso aqui. Isso aqui corresponde a quantidade de mel que ela vai produzir. Muita abelha. Vou colocar ele aqui na lateral. Esse quadro aqui não está ao risco mais dele morrer. Ele na lateral. Entendeu? Não está. Não está. Está, né? Você já ouviu? Não está. Não, esse aqui eu não tirei não. Ele está apertado demais. Mas tem que ter maduro mesmo. Está maduro já. Está, não está? Vamos lá aquele lado aqui também. Maduro. Cadê aquela seira aqui? Um, dois, três. Eu vou colocar esse bem aqui. Olha só. Esse quadro novo aí. Bem aqui. Entendeu? Para elas puxarem. Para elas puxarem. Terceiro. Bate o massa aqui. Pode bater o. A gente pode bombar mais devagarzinho. A gente pode bombar mais devagarzinho. O vento não vem com o vento. O vento. O vento não vem com o vento. Não, está tranquilo. Olha lá como está compado. Olha isso aqui. Tirou agora. Deixa eu tirar agora. Agora eu vou pegar um desses daqui. Fuma assim. Vem aqui, Marcinho. Olha lá. Outra semana também, acho. Se ela pega a melgueira. Ainda falta dois quadros para elas puxarem. Já estão me assando para puxar já. Entendo a ver se a rainha está por aqui perdida. Fugindo da fumaça. Esse aqui era o penúltimo que vai estar sendo puxado. Está cheio de larva. Já vou jogar ele no meio. Vou jogar ele mais para o meio. Esse daí é o velho, né? Vou colocar ele na lateral. Ele não é muito não. Ele não é velho não. Vamos botar ele na lateral. É mais velho que aquele outro. É mais velho que aquele outro. É mais velho que aquele outro. Que eu te mostrei. Esse aqui, né? Esse bem aqui, ó. É mais velho, né? Esse que era bom jogar para trás. Para nós jogar. Porque esse tem filho, né? Segura esse quadro aqui. Muito novo. E ele vai ter que tirar bem qualquer jeito. Aí eu jogo esse aqui para o lado, então. Olha que ele está travado aqui também, ó. Ele sai, mas é porque ele só está colado aqui. Está colado com o cobre. Vai sair, ó. Doceira. Com prótese. Olha se ela está apurulhada. Nada, né? Ele se esconde muito os próximos. Ah, quem sabe se esconder ela, né? Aquilo é uma coisa que você vê assim, ó. Não, aqui a gente acha na sorte mesmo. É, do nada, assim. Quer ver quando você não está procurando. Fica mais fácil. É, igual eu estava fazendo a revisão lá com o pastor Saturninho lá. Fui lá com ele. Pegamos duas e marcamos. Eu tinha deixado o marcador de rainha lá no carro dele, né? Aí na hora que... Pode ser uma fumaça aqui, Marcelo. Não morre. Botado no carro. Eles vão colocar no meio. Esse aqui é o último quadro que elas têm para puxar. Está no meio. Semana que vem... Nós vamos colocar... O melgueiro aqui. É, do olho. É, né? Quatro. Vai mais para lá, porque o Matheus com o Marcelo vai vir para o carro, porque do outro lado não está chegando. Mas tudo aí também não deve ter fechado ainda não. Então, vamos colocar uma melgueira bem... Bastante vasta, né? É porque a outra tinha puxado 50%. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Aqui é o que eu vejo? Olha aqui. Ele veio para ele. Dá para ver muito pouco. Não sei nem, meu irmão, ele está bem feito. Eu estou lá companhia. É, já fez calo. Calo trecho lá. Tem lá, meu irmão? É, tem que ir a prestar a trabalhar esta semana, viu? Cadrão, cadrão, cadrão Fechou? A minha inteirada, não tá? Bora arrumar ela também Pela mesmo pra cá que eu peguei Melhorou? Melhorou, né? Melhorou 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 Esse aqui ó, o ultimo quadro, está com a 603 que elas estão pegando, vou colocar ele no meio, o quadro novo, o quadro que estava aqui eu joguei para cá, a lateral, o quadro velho, o resto está tudo puxado, você manda aqui a gente também, tem uma jogueira nela. A Bela vai tentar pisar aqui, ela deu bem de cima, não vou contar o que foi, não vou descobrir porque que sai. Isso está ficando lá, no meu, no meu, foi mais visível. Ah, bonito, não é? Papai, eu quero, como é que é que foi? A lenta, Brown, em... Veja em beleza não. A bala lateral, está com a destraída, cabe muito no quadro, parece que não. Tem cria e tem mel Tem cria e tem mel Pronto. Deixamos aqui o mar na lateral. Exatamente o que vocês falaram. Agora o que vem está usando, né? É. Está bem enterrado. Você vira mesmo. Agora eu vou colocar o agente para lá. Vamos nas metas desse aí. Deixa eu tecer que está. Já está sendo fechado, né? E o outro nós vamos jogar para cá. Espera aí. Não pode ficar 1, 2, 3. Aqui está lá. Aqui está monta a tela. Aqui está lá. Olá, aqui está lá. Agora nós não vamos bater com a fumaça não, viu Márcio? Elas já fecharam em cima Tem um cara aqui Vou colar isso aqui pra ficar de frente Ficar de solo, hein? Como é que nós estamos protegendo? Não, tá bom Ó o tango Não, quero machucar a minha rainha que tá aqui De leve Entrou? Entrou Vai ser uma baita, hein? Uma baita de uma rainha Eu vou terminar de fechar aqui, ó Agora com o dedo ali embaixo Eu vou Eu vou levando ela Ó Aquela Pronto Tá lá a costa dela, né? É, tá a costa dela Deixa ela ir mais um pouquinho, peraí Aí Aí aqui é só Não tá a costa dela Não tá a rainha Não tá a rainha Segura aqui ó, segura aqui ó O que é que ela sai aqui? Sobe um pouco, nunca ela sai. Perdeu. Não é que pegou nem o vídeo, bem, né? Porque as vezes a sombra é mesmo, rapaz. Eu já estava no vídeo, né? É, foi o mesmo. Aí eu estava cortando em cima. O senhor fez o que o meu cabelo estava para trás. Hã? A sombra dela? Não, mas a vez a gente tem ideia, mas aí... Sai no vídeo, né? A manhã é desse tamanho, hein? Interessante, a princesa nem eu tenho que tentar agitar, hein? Tanto ela não estiver louvada. Agora é só fechar aqui, né? Essa é a 3. Fechar o vídeo, né? Pode fechar o vídeo. Por hoje é isso. Fizemos a defesa aqui do apiário. Olha como é que ficou. Tá melhorado, né? Fizemos o vídeo antes aí. Fizemos depois. Vamos saber o negócio ligeiro. Fizemos a revisão para verificar se os enxames que estão recebendo alimento já estão prontos para receber melgueira e os enxames que estão com melgueira, se já estava precisando de outra melgueira. Observamos que já tem enxame que está concluindo os 10 quadros e a semana que vem a gente vai trazer melgueira para todos eles e aí já tirar o alimentador. Os que estão com melgueira já estão sem alimentador, né? Então eles estão puxando aí. E em breve teremos bastante mel aí para vocês. Entrem em contato. Chame a gente. Agente o seu mel. Tô mel. Valeu. Até a próxima.